Olá, no ar as notícias do governo federal na última edição do repórter NBR desta quarta-feira. Não são só as pessoas de baixa renda que podem participar do programa Minha Casa Minha Vida. O programa também financia imóveis para a classe média, sem subsídios, mas com juros menores. Além das unidades habitacionais básicas, o Minha Casa Minha Vida também oferece apartamentos completos, que não pesam no orçamento. Faz cinco anos que a Jamila e o Wellington buscam um lar para chamar de seu. Nesta semana, entregaram os documentos para financiar o apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Finalmente, encontraram um imóvel que até superou as expectativas. Achei que ia encontrar um bem básico, bem simples. Nossa, esse aqui está me surpreendendo. Tem bastante coisa, sim. O stand desse empreendimento, que fica na Zona Leste de São Paulo, costuma ter bastante movimento. Além do apartamento modelo decorado, dá para ver na maquete que o condomínio vai ter piscina, academia, varanda gourmet, playground e até área de lazer para cachorro. E isso faz cada vez mais diferença para assinar o contrato. Uma coisa que define muito a compra é o preço. Mas se você agregar isso, fatores de lazer e qualidade no que você está oferecendo, ajuda bastante o cliente a definir a aquisição. Na hora de comprar um imóvel, o preço, é claro, faz toda a diferença. Mas ter acesso à área de lazer também pesa muito na decisão. E se engana quem pensa que é preciso gastar muito dinheiro para ter acesso a tudo isso. Dá para encontrar empreendimentos assim, financiados pelo Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional do governo federal que oferece financiamento da casa própria com juros menores que os de mercado. Podem participar famílias com renda mensal bruta de até 6.500 reais nas áreas urbanas e com renda anual bruta de até 78 mil reais nas áreas rurais. Nós atendemos quem ganha de R$ 1.800 a R$ 6.500. Nessa faixa 1,5, 2 e 3, que é o Minha Casa Minha Vida FGTS, o que você tem de diferença do faixa 1 é que você tem um financiamento habitacional. As pessoas têm que ter alguma capacidade de tomar um financiamento. No faixa 1, diferentemente, você não tem um financiamento. Você tem um subsídio elevadíssimo, quase 95% do valor do imóvel e as pessoas pagam um parcelamento durante 120 meses e passam a ser dona do imóvel. Tornar o Brasil uma potência esportiva é um desafio que se coloca ao poder público e aos segmentos da sociedade vinculados ao esporte de alto rendimento. O assunto foi debatido hoje no Rio de Janeiro. Ele é até hoje um dos maiores nomes do esporte paralímpico brasileiro. Luiz Cláudio faturou seis medalhas de ouro e três de prata em Paralimpíadas nos anos 80 e 90, nas provas de arremesso de peso, em uma época em que o esporte paralímpico tinha pouca visibilidade. Na verdade, os incentivos eram poucos, mas a nossa necessidade para transformar nos levou a imaginar que poderíamos chegar no Rio de Janeiro hoje e pensar em ficar em quinto lugar no mundo. E o Brasil quer aproveitar todo o legado da Paralimpíada para incentivar esse tipo de esporte em todo o país. A ideia é ajudar as pessoas com deficiência a praticar algum tipo de esporte, mesmo que não seja em nível competitivo. Um seminário na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, discutiu os desafios para o esporte paralímpico, do qual participou o ex-atleta Luiz Cláudio. Embora tenha muito a ser superado, uma coisa é certa. O esporte será visto com outra perspectiva a partir de agora. A gente conseguiu dois legados muito importantes. Um é o centro de treinamento de São Paulo, ou seja, a gente consegue prestar mais serviço para a nossa comunidade de pessoas com deficiência que estão se envolvendo na atividade do alto rendimento. E também a gente conseguiu triplicar os recursos vindos da lei de loterias. Então a gente consegue investir mais em mais modalidades e de uma forma mais substancial em cada uma delas, além de fazer frente às despesas do centro de treinamento. A gente está tendo um retorno na população de admiração, de confiança, de autoestima. Então o problema do esporte no Brasil é muitas vezes cultural. E a gente conseguiu, através da Paralimpíada aqui no Rio de Janeiro, elevar e encorajar as pessoas. Dar as pessoas a uma visão da pessoa com deficiência que ela pode, ela pode conquistar. E no revezamento 4 por 100, o Brasil conquistou há pouco mais uma medalha de prata. Vamos aos outros destaques desta quarta-feira nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. O ciclista Lauro César conquistou a medalha de bronze para o Brasil na disputa contra relógio C5 do ciclismo de estrada, nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. A velocista Verônica Hipólito conquistou bronze na prova de 400 metros na categoria T38. Com o pódio da atleta, o Brasil chegou a 44 medalhas na Paralimpíada Rio 2016, superando o total de medalhas conquistadas nos Jogos de Londres. Definidas as semifinais do vôlei sentado feminino, os Estados Unidos vão enfrentar o Brasil amanhã, às 6h30, pelas semifinais. Outro Brasil-Estados Unidos agora na semifinal do golbol. Pelas quartas de final do torneio masculino, os Estados Unidos derrotaram a Alemanha. A semifinal com o Brasil começa amanhã, às 1h da tarde. No golbol feminino, a China enfrenta o Brasil. Também na semifinal, amanhã, às 3h da tarde. Vamos conferir, então, o quadro de medalhas neste sétimo dia de competições dos Jogos Paralímpicos. O Brasil continua em quinto lugar, mantendo a meta do Comitê Paralímpico Brasileiro. Com 10 medalhas de ouro, 22 de prata, 14 de bronze, 46 no total. A China lidera com folga, 170 medalhas, 75 delas de ouro. A Grã-Bretanha vem em segundo, com 43 de ouro, 95 no total. A Ucrânia vem em terceiro, 29 de ouro, 23 de prata, 27 de bronze, 79 no total. E os Estados Unidos estão em quarto lugar, com 25, 30, 24, 79 medalhas no total. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou amanhã, às 9h da manhã, na nossa primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.